Música Eu e a Olivia e a Mirella Oi! Nós estamos aqui na Action, nós viemos comprar coisinhas pra decorar o mês-versário da Olivia Não é uma cultura aqui da Holanda fazer mês-versário de bebês Mas nós vamos comemorar coisas simples, os seis meses da Olivia Então, nós estamos aqui na Action e essa loja é maravilhosa pra coisas de festa Nós estamos olhando copinhos, pratinhos e tem muita coisa legal Então aqui nós temos pratinhos, copinhos e as estampas estão muito lindas pro verão Nós vamos fazer um piquenique, então queremos coisinhas bem coloridas Olha que gracinha esse Esse pratinho vem 10 e eles custam 55 centavos Super baratinhos Sim Aqui eu já fiz algumas compras, tô levando uma piscininha pra Olivia E olha essa piscina que linda Eu vou encher de bolinha pra Olivia e as amiguinhas brincar Tá cantando, meu amor? Olivia tá soltando a voz aqui E olha que gracinha, como vai ser no parque, vai ficar muito bonitinho pra Olivia e a Malu e a Emma brincar Então vou levar essa piscina, os pratinhos Essa sessão aqui é toda pra festa e tem muita coisa linda Olha essas velinhas, que coisa mais delicada E aí tem de borboletinha, corujinha, carrinho Tem as velinhas de número Deixa eu achar número 6 Vou levar essa aqui, 6 meses Essas bandeirinhas pra colocar nos docinhos Essa aqui né Mirella E aqui nós temos esses palitinhos de coquetel Acho que é bem bonitinho pra decorar Aqui tem as bandeirinhas Só que essas aqui tem os números Acho que essa aqui tá bem bonitinha Vou levar essa bandeirinha aqui de florzinha Ela custa 69 centavos E olha, o carrinho já tá cheio Aqui nós achamos balões de flores Aqui tem rosa, amarelo Olivia já tá comemorando o aniversário na piscininha de bolinhas Não é? Minha linda! Você gostou da piscininha? Conta pro pessoal que você amou a piscininha de bolinha Que linda! Olha isso, é um cogumelo E é muito linda a piscininha Ela adorou Adorou a piscininha Uhul! São muitas bolinhas mamãe E aí no dia do aniversário dela no domingo A gente vai colocar a piscininha lá de fora Pra ela brincar com as amiguinhas Malu, Ema Não é meu amor? Eu aguento isso? Estamos organizando pra levar as comidinhas E tudo lá pro parque Onde vai ser o aniversário da Olivia E olha o tanto de coisa Coxinhas Brigadeiros Tudo pronto Senhorita Mirella que fez tudo Olha essas coxinhas Que perfeição, gente Tá uma delícia Já provei A torta tá ali Já já eu mostro a torta Cortei algumas melancias Olivia está com a vovó Vamos! Estamos indo pro parque Olha como ficou a minha bike Lotada de brigadeiro, flores Tudo tá aqui Nós estamos caminhando Porque o parque é pertinho daqui Todo mundo já tá chegando Olivia tá com a vovó Já chegamos aqui no local Onde será o nosso piquenique Vou começar a decorar direitinho As pessoas, os convidados já estão vindo Olivia tá vindo com a vovó Enfim, deixa eu correr Porque eu marquei as 3 horas Já é mais de 3h30 E eu nem comecei ainda Malu e Olivia Oi, princesas! Já fiquei em pézinha assim, meu Deus Como que pode? Será? Acho que daqui a pouquinho tá dando trabalho Não é uma casa fora Meu Deus Coloquei a piscininha de bolinha aqui Para as meninas brincarem Aqui a Mirella tá organizando os docinhos Flores A torta daqui a pouco eu mostro Tá muito linda Já enfeitamos as árvores A maioria dos convidados já chegaram Olá Oi todo mundo E agora o Mix vai abrir a torta Gente, olha essa torta Coisa mais linda que a Rosana fez Os docinhos tá tudo pronto aqui Piquenique da Olívia caiu Pronto Mix vai colocar a velinha de 6 meses 6 meses 6 meses Deixa eu tirar esse plástico da melancia Pronto E aí 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 Agora nós vamos começar a comer, todo mundo tá com fome já Olivia tá cansadinha, mas ela tá curtindo a peixinha Ela não é, filha, aqui no lugar preferido dela Ela ama, a gente sempre faz piquenique aqui Não é? Não é, amor Vou abrir os presentes da Olivia Esse aqui é de quem? Quem gave this one? Carlin Coon Ah, ok Meu Deus That's cute Laços 3 laços para a princesa Da vovó Dress Vamos ver os presentes Uau 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 Música 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 Vem cá, deixa eu te contar um segredo Música Continuamos aqui com o piquenique Muita gente já foi embora E aí a gente nem cortou a torta Ainda, mas daqui a pouco nós vamos Cortar essa torta. Malu tá passeando pra ali, a Ema tá em algum lugar. Olivia tá aqui sozinha na piscininha de bolinha. Kikaboo! Solta! Meu Jesus amado! O que é essa torta de brigadeiro? Que coisa mais gostosa! Nós estamos cortando a torta agora, gente. O que é essa torta de brigadeiro? Quem fez pra mim foi a Rosana. Ela mora em Amsterdã, brasileira, e ela faz entregas em Amsterdã, então eu super recomendo. Eu vou comer essa torta agora, eu tenho certeza que tá maravilhosa. Quando eu vi as tortas dela no Instagram, eu fiquei apaixonada. A outra, Mikos! Ela vai cair em tudo, Jesus Cristo! E eu não consegui finalizar o vídeo do mês-versário da Olivia, vou finalizar agora, a gente tá aqui no maior calor, tá 33 graus na Holanda, Olivia tá papando com o papai, e o mês-versário dela foi muito especial, e como eu disse pra vocês, aqui na Holanda não é comum fazer essa história de mês-versário de criança. Mas eu já aproveitei que ela tava fazendo seis meses, a gente tem muito pra comemorar, e tava um clima bom, e a gente resolveu fazer esse piquenique, e eu também vi as tortas da Rosana, né, lá de Amsterdã, que eu falei pra vocês, a torta é simplesmente maravilhosa. E aí eu juntei a vontade de comer aquela torta com seis meses da Olivia, com um dia de sol e a vontade de reunir os amigos, a gente fez o mês-versário, mas não é comum. O Mikos e a minha sogra, os holandeses ficaram espantados com o tamanho da festa, porque o Mikos achou que era só um piqueniquezinho, sem nada, mas acabou que ficou muito bonito. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia muito especial pra nós, a gente fica muito feliz em compartilhar com vocês, e é isso, nos vemos no próximo vídeo, me acompanhe lá no Instagram, eu tô todos os dias lá, e se você chegou agora através desse vídeo, se inscreva no canal, e nos vemos nos próximos vídeos. Beijos, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend